Chegou a hora, a hora de quem? Fabiola é venenosa, vem pra cá, poderosa! Chiqueira, tudo bem? Oi, Lobi, parente! Roda a vinheta, chegou a hora da venenosa! Venenosa, ei, reba venenosa Vai Lombardi, senta Lobi, ó Lei foi com alto aqui, vou descontar, ó É, Lombardi! É, sou eu, vai fazer o que? Seguinte, seguinte, Fabiola Raipert, ela é venenosa, ela é poderosa, ela tá com tudo, minha gente, ela tá com tudo, o R7.com, o blog dela tá bombando muito veneno hoje. Ai, sim, você sabe que você mordeu a língua? Ah, se mordeu a língua, você não fala mais, cara. Gente, seguinte, cadê a Judite? Cadê a Judite? Judi! Cadê a Judite? Eu nunca sei por onde ela vem, pelo teto, pelo... O que é isso? O que é isso? Ai, que coisa esquisita, o que é isso? O que é pra pegar aqui? Ela tá aqui? Ah, o que você fez com a Judite, coitada? Foi lombardi que foi... Sai! Não, daqui, coitada, ela vai morrer aí dentro. Foi lombardi, Judite? Faz assim com a Judite, coitada. Eu vou prender a Judite mais linda agora, vou enjaular, Judite. Vamos lá! Vai, vem, Judite, vem, 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 Judite. No dia dela. Vem, Odalisca. Seguinte, bomba de hoje, Fabiola, tem um ator famoso, artista famoso, que os fotógrafos estão ignorando, é isso? Quem é o ator que está sendo boicotado? Ele tá de castigo, ó. Tá na geladeira. Tá prendendo. Tá tudo bem, Judite? Tá respirando agora? Tá aqui a pouco. É a bomba de hoje. Vamos lá, atenção. Pra primeira, duas apresentadoras estão em pé de guerra. Ô, Fabiola. Por que que Nani Venâncio, de um lado, e Amanda Françoso, do outro, estão brigando? É o seguinte, a Nani Venâncio, eu ia falar a Nani Françoso, ela pediu um tempo de licença pra se dedicar a coisas de política e ficou três meses fora. Ok. E colocou a Amanda Françoso, foi até a Nani que indicou pra substituí-la lá no programa da... do programa de televisão. E aí, só que agora a Nani voltou e a Amanda Françoso não quer mais devolver o programa dela, gente. Eita, e aí? Tem um maior bafão lá nos bastidores. Não dá pra ficar às duas, dar um programa pra cada? Imagina, elas se pegam no ar, né? Agora, a desculpa que a Amanda dá é que ela tá esperando o cenário do outro programa que ela vai ganhar lá, ficar pronto. Mas tem que devolver o programa da Nani, né? Eu acho a Amanda Françoso talentosa, viu? Ela é boa apresentadora, você não acha? Eu acho as duas. As duas são, de verdade. Mas não precisa ficar pegando o programa da outra que tem espaço pra todo mundo, né? Tem espaço, tem espaço. Vamos, Babi, o que você acha desse bafão? Eu acho feio. Feio, né? Eu acho que quem pegou o programa quando voltou... Tem que devolver, né? Passa o bafo, né? Eu acho que não tem um comando lá, uma direção. É, mas eu acho que pelo jeito... A direção não tá querendo mudar, não, hein? Outro assunto, outro assunto. Outro dia. Nós dissemos aqui que os fãs da Anitta criticaram a manipulação das fotos da cantora por uma revista. Fabiola, o que a cantora falou das imagens? Ela disse que não tem Photoshop nenhum. Essa aí não tem Photoshop? Ela falou que não. Mas engraçado que aí o pessoal começou a comentar, ué, mas e a foto que... Essas fotos ela fez em outubro. Sábado passado, agora ela apareceu assim, ó. Desse jeito, com outro, né? Como é que eu falo? Outra performance, outro, sei lá. E aí o pessoal tá falando... Um outro shape. É, isso aí. Como é que não tem... Eu não tenho... Eu ia falar celulite, imagina. Eu errei, desculpa. Como é que não tem Photoshop? Ô boca, hein? Não, mas é... Pô, a menina tem 21 anos, cara. Isso que eu acho legal da Anitta é que ela não é faixa. Eu não sei por que ela foi falar que não tem Photoshop. Ela errou nessa declaração. Porque ela sempre fala, tem o celulite sim e daí, qual o problema? Fiz lipo sim e daí. Ela é assumida. Eu não sei por que ela foi dar essa declaração. Eu acho que o corpão é dela e a celulite também é dela. Tem hora que a mulher fica mais assim. Não tem aquela mulher de fases. Eu acho que ela tá ótima. Eu não precisava nada de negócio de Photoshop. Isso daí é só enganar o público. Porque ela tá bem de qualquer jeito. Tá bom, Anitta. Anitta. Olha, a Judite sempre traz um radinho. O que você tem aí? Vai tocar a música. Tem música? Vê lá, hein, cara. Espera aí, vamos achar uma rádio aqui. Ele cantou. Vocês estão loucos, cara. Renato Lombardi vai virar cantor. Renato Lombardi cantando. Ele vai lançar um CD. Vamos lá. Moranguinho, que está grávida, revelou quanto engordou até agora. Ô, Fabiola, quantos quilos a mulher do Naldo já ganhou? Ela disse que foram quatro quilos. Quatro quilos? Mas parece mais, viu? Parece mais, hein? Acho que ela não se pesou direito. Ah, mas ela pensa que incha a mulher, é normal. É normal. Daqui a pouco ela volta. A Ana Hickman não revelou que engordou bastante? Passou, inclusive, de cinco quilos. Trinta quilos. Eu li que ela emagreceu trinta quilos. Mas a Ana Hickman falou a verdade. Agora a Moranguinho tá mentindo. Tá mentindo. Mas tudo bem, deixa. A gente releva, né, quando eles mentem. É. Você acha que ela engordou mais, Fabiola? Mais, mais, bem mais. Mas daqui a pouco ela vai ter o bebê, sei lá quanto vai ter, e daí ela volta ao peso normal dela. Próximo assunto aqui, a notícia não para também no mundo dos famosos. Regina Duarte publicou uma foto nas redes sociais e esqueceu de um pequeno detalhe. Ô, Fabiola, o que apareceu na foto ali? Tá vendo esse negócio que ela pôs na cabeça? Isso já é esquisito por natureza, né? O que é isso na cabeça dela? É um turbante. Aí lá atrás tem uma calcinha fio dental. Você tá brincando. Olha lá, ó a calcinha da Regina. Olha, eu queria falar o seguinte. O que a Regina Duarte já fez para o teatro, para o cinema, para a televisão, ela não merece esse tipo de observação. Ah, não, Lombardi, ela publicou a foto. A calcinha fio dental da Regina Duarte. Lombardi, ela tem direito. Tem direito. Lombardi, o que você já fez pelo jornalismo, se você esqueceu uma foto com a cueca sua lá, eu vou mostrar. É isso aí. Ah, mas eu não vou esquecer nunca. Ah, então. E outro dia a Luana Piovani te fez uma selva assim, lá atrás tinha um brinquedinho. Luana Piovani. Um brinquedinho. Um brinquedinho? É, ela esqueceu lá atrás. Você reparou no brinquedinho. Ah, todo mundo reparou. Regina Duarte, adorei o fio dental bonito. Será que é dela? Ah, deve ser dela. É? Ela devia tirar a foto do fio dental e mostrar também. Regina Duarte foi considerada a garota mais linda do Brasil. E ela usa fio dental, olha lá. Olha por isso. É isso aí. Aí nesse caso não é tira, tira, é põe, põe. Vem cá, vem pra próxima, vamos falar do Neymar agora. O Neymar gravou um vídeo cantando uma música. Fabiola, o jogador canta bem? Claro que não. Não? Como o cantor, ele é um bom jogador. É mesmo, Judici? Desafinado. É, tem aí pra gente ver? Vamos lá. Olha lá. Olha lá. Tem o vídeo? Tem o vídeo aí pra gente assistir? Eu tenho. Vamos lá, coloca o vídeo pra gente aí, solzinha. Vamos lá, Renatinha. Olha lá. Parece que tá com dor de barriga. Se fosse viver de música, esse cara tava pobre. Neymar. Tava pobre. Fabiola, peraí, Neymar. Vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim. Você está permitido. Neymar, você quer aprender a cantar? Eu vou colocar um cantor famoso aqui agora. O Lombardi. Renato Lombardi. Põe a música do Lombardi. Aprende, Neymar. Aprende, ó. Ó. Aprende. Boa, boa, boa. Não sou eu, não. Quem tá cantando deve ser o Pavarotti. Põe o Lombardi cantando. Maravilhoso. É mexer aí, Neymar. Isso é voz. Neymar. Continua. Quando ele for famoso, eu vou. Olha, é o seguinte. Só que eu não... Eu quero ser o show. Que show? Tava brincando, esquentando a voz aqui. Esses caras gravaram. O Lombardi vai cantar lá na festa da quiropita. Ele jogou a mão fora. Não, Lombardi, não faz isso. Próximo assunto. Fabiola, tá na capa de um dos jornais mais vendidos de São Paulo. Tá rolando um affair entre a Bruna Marquezine... Mas de novo? E o Luan Santana. Os dois estão namorando? Mas de novo? Você vai falar dos dois? Não, você quer falar... Esse jornal tá atrasado, porque eu desço a notícia há uma semana. Mas agora quem é? Mas ele tá apaixonado mesmo? Tá, acho que tá. Às vezes é paixão técnica. Não, não, não. Fala a verdade aqui. Paixão técnica. Não, não, não. Você não quer me comprometer. Você que tá falando isso. Paixão técnica. O que é paixão técnica? Aquela de brincadeira, pra mídia ver. Não, eu acho que ele tá apaixonado porque a Bruna Marquezine, ela é a tchutchuquinha do Lombardi. Ela é uma graça. É uma belíssima mulher. E você falar que é técnico? Ah, mas é que eu tenho meus motivos. Olha aí. Lombardi, Lombardi. Não deixa a gente falar da Bruna Marquezine. Não, não, não. Calma, para de falar da Bruna Marquezine. Você vai morder a língua toda vez que você fala com ela. Não, não, não. Fica. Você morder a língua porque eu vou embora. E você, Judite, ó. Não, não. Não bate na cobra. Não bate na cobra. Não bate na cobra. Foi embora. Deixa eu aproveitar pra fazer um convite pra você. Todo mundo sabe que fazer uma atividade física é importante, é legal. Olha o que a Record preparou pro dia 23 de novembro. A gente vai participar. Eu, o Lombardi, a Judite, a Fabiola, a corrida Record na rua. Olha que bacana, ó. São milhares de pessoas. Vem com a gente. Vem, vem, vem. Vem correr nas ruas de São Paulo. Segunda edição, hein? Circuito Mais Nobre de São Paulo, região do Parque do Ibirapuera. A corrida vai ter dois percursos. O de 10, pra quem já está acostumado a correr, e a caminhada de 3 quilômetros. Eu vou participar e eu quero convidar você. Você é meu convidado de honra. A gente vai tirar foto, a gente vai se divertir e a gente vai praticar exercícios. Então se inscreva, r7.com barra Record na rua. Você vai ver o Lombardi de shortinho, meu amigo. Vai ser demais. Essa eu quero ver. Vai, Lombardi, vem. Vem, Lombardi. E a Judite comprou um chapéuzinho novo, um bonézinho novo, acredita, pra correr. A Fabiola falou que vai de bicicleta. Não pode. Vou de bicicleta. Não pode, não pode. Tem que ser andando ou correndo. Próximo assunto. Cliques e mais cliques no blog da Fabiola, viu? Tá bombando. R7.com, ela sabe de tudo. Ela sabe primeiro que todo mundo. Ela sabe antes de acontecer. Impressionante. Né? É verdade. Daí eles desmentem, mas depois a verdade vem à toa e eles ficam tudo por causa de tacho. Ô, 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 Fabiola, Fernanda Souza e o Tiaguinho, caraca, moleque, estão se preparando pro casório em fevereiro, Fabiola? É, essa notícia saiu num jornal lá no Rio, eu achei engraçado, assim, ele diz que ela tá responsável pela casa e ele tá tomando conta, né, da organização do casamento. Engraçado porque ele tá enrolando ela há tantos anos pra casar, né? Será que ele tá mesmo lá, preocupando com o bem casado? Por isso que ele, peraí, ele que cuida do casamento. Ela falou, deixa que eu cuido do casamento. É, porque assim demora mais, né? Aí ele fala, se não tem data na igreja. Aí demora mais. Ah, é? Tiaguinho tá enrolando a Fernandinha. É, Tiaguinho. Todo mundo sabe disso. Eu gosto daquela música, caraca, moleque, desmaia, desmaia, que eu não vi você desmaiar hoje. Vamos lá, Zilu. Lombardi foi embora. A Zilu já teria um novo amor. Amilu. Fabiola, quem roubou o coração da ex-mulher do Zezé? Ó, essa notícia saiu lá no jornal o dia, na jornal do Léo, o dia seguinte, o cara teria 23 anos. É esse cara aí? O suposto pretendente, que é esse cara aí, ó. Tem 25 anos, desculpa. O nome dele é Savulo Lopes, e ninguém sabe nem quem é. Ele é daqueles que tem que usar crachá mesmo. Peraí, mas ele vai ficar famoso agora. Agora que ele vai ficar famoso. Ele é cantor? Ele é cantor. Você tem o vídeo dele? Tem, tem. A gente tem o vídeo dele cantando. Deixa eu ver, deixa eu ver. Essa Fabiola. Quem é o cantor? Ah, ele canta bem. Eu acho legal. Ele canta bem mesmo. Eu gostei. Isso aqui é assim, né? Agora ele vai ficar famoso graças a Zilu. Ela dá uma alavancada na carreira desses rapazes, né? É. Igual aconteceu com o Zé Henrique lá. Não que ele não fosse conhecido, mas ele ficou mais conhecido graças a Zilu. Como é que ele chama, Fabiola? Sávolo. É o Sávolo. Sávolo. Alô, Sávolo. Sucesso pra você. Seja feliz você, a Zilu. A Zilu merece. A Zilu. A Zilu é tchutchuca, né, Judite? Ela merece ser feliz. Não ficar arrumando esses caras que querem se aproveitar dela. Mas quem disse que ele quer se aproveitar? Tomara que não, porque eu acho que a Zilu não merece. Ainda na família Camargo, a Vanessa fez uma declaração bombástica sobre a Graciele e a namorada do pai. Fabiola, o que ela disse? Eu sei que você disse aqui primeiro, mas o que ela disse? Ela disse assim, ontem teve um evento aqui em São Paulo, ela falou assim, ela pro repórter lá, onde eu piso, ela, Graciele, não pisa. Todo mundo sabe disso. Essa família é muito unida. Não, quero relação zero com ela. Aí depois, na madrugada, ela se arrependeu, aí postou uma declaração, assim, pro pai numa rede social, sabe, meu pai, meu herói, tal, tal, tal. É, é aquela coisa, a família, as filhas não gostam da Graciele. Essa família... E aí o Zezé tá bravo comigo porque eu comento isso, infelizmente eu tenho que comentar, é notícia, ainda mais que a Vanessa confirmou. Olha, a Fabiola, não deixa a Fabiola irritada, porque se ela ficar irritada, ela não fala mais do favor. É, não precisa mais falar da pessoa, né? A gente ignora fazer o quê? Se ele não quer mais que pare, a gente não fala mais. Olha, se a Fabiola fala aí que a pessoa, né, vira notícia. A Fabiola tá, a Fabiola tá ficando irritada. O Zezé fala um negócio, depois a filha vai lá e confirma o que disseram. Aí, ó. Entendeu? Aí ela fez uma declaração pro pai, legal. Nessa frase dela aí. Olha, beijo, Vanessa. Vanessa achou a cantora legal, viu? Ela tem uma música bacana, uma música moderna, assim, jovem. Vamos lá. Próximo assunto. Judite dançando, olha aí. Ai, Judite. Quem é o ator que está sendo boicotado pelos fotógrafos? É agora? Quem será? É agora. É agora. Pode falar. Quer dizer, ele chega num evento e ninguém dá bola pra ele? Não, agora eles estão baixando as câmeras, os fotógrafos. Eles fazem isso? Chega, pega a câmera e põe no chão. Quando ele chega? É, e já fizeram isso uma época com o Paulinho Vilhena. Com o Paulinho Vilhena? Porque o Paulinho Vilhena estava sendo muito mal educado com a imprensa. Ah, você não quer? E com a mesma coisa que você quiser. Não quer que fale? Tá bom, a gente não fala mais, é isso, né? Paulinho Vilhena? Então, o Paulinho Vilhena é aquele que está tendo os negócios na novela, né? Quem é agora? Agora é o Marcelo Serrado. Marcelo Serrado. Mas, meu Deus. O Cro, o Cro. O Cro. É, é assim. Teve essa semana o lançamento do filme da Débora Seco, no Rio. E ele foi muito mal educado, como ele tem sido ultimamente com os fotógrafos. Aí o pessoal simplesmente não fez uma foto dele no tapete vermelho. Ele foi ignorado. Tá bom. Eles reclamam da imprensa, mas depois quando eles passarem a ser desprezados e ignorados, eles vão reclamar mais aí. É verdade, é verdade. Fabiola, estamos encerrando aqui o momento da Venenosa, porque atenção, atenção. Fabiola! Judite, não faz isso. Que isso? Ai! Sujou tudo. Cagou tudo o meu cabelo. Olha! Judite, você vai pegar o canto. Gente. Foi essa cobra de castigo. Olha a cara dela.